A CIDADE NO BRASIL A Kelly fez as contas, sabia que tinha que me esquecer, também fiz as contas e soube que a tinha perdido, porque eu nunca ia sair daquela ilha, eu ia morrer lá, sozinho. Eu ia ficar doente ou me machucar, sei lá. A única coisa que eu tinha, a única coisa que eu podia controlar, era quando e como e onde iria acontecer. Então, eu fiz uma corda e eu fui para o penhasco para me enforcar. Mas eu tinha que testar, não é? É claro, você me conhece. E o peso do tronco rachou o centro da árvore, então eu... Eu não podia nem me matar do jeito que eu queria, eu não tinha poder sobre nada.